Música Conforme o engenheiro florestal e inspetor do CREA de Montenegro, a demanda de atendimentos no Departamento Estadual de Florestas e Áreas Protegidas, o DEFAP de Montenegro, aumentou após a morte de Edson de Oliveira, técnico da unidade que faleceu no final do mês passado. Temendo que a carência de profissionais possa resultar no fechamento da unidade, o inspetor foi até o DEFAP em Porto Alegre solicitar que um novo técnico seja encaminhado a Montenegro. O conhecimento que se tem nas comunidades onde tem agência regional é que elas sejam fechadas. Já existiram burburinhos em outras agências e prontamente foi solucionado, foi deslocado o pessoal, foi transferido de agência para agência. E agora com o óbito do agente aqui, Edson, ficou essa lacuna de um profissional muito competente, responsável nas suas ações e terminologias técnicas. E ontem eu estive justamente no DEFAP em Porto Alegre, tentando falar com o diretor Piaia, não consegui audiência justamente porque a inspetoria regional do CREA tem recebido comentários de profissionais que precisam se dirigir à agência e tem sido instruído no atual momento que os processos ou irão para Porto Alegre ou se a gente quer agilizar, os profissionais querem agilizar os processos nessa área importante da economia que é o setor florestal, o ideal para agilizar é já protocolar em Porto Alegre. Então é uma coisa que teria que ser prontamente resolvido e já se tem conversas, a gente já está tendo tratativas com outras entidades, para que realmente a gente se dirija então a Porto Alegre, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e a diretoria do DEFAP, Departamento Estadual de Florestas e Áreas Protegidas, para que haja essa definição de um outro profissional. Nas conversas que a gente tem com os funcionários do DEFAP em Porto Alegre, a agência Porto Alegre, ou seja, o núcleo da capital que envolve vários municípios ao redor, ela já tem uma demanda muito grande e se ela ainda vai aportar essa quantidade de municípios que virão pertencer a Porto Alegre, vai ter um fator mais complicador, com uma demora um pouco maior dos processos. Então seria fundamental que o governo do Estado realmente procurasse dar uma atenção especial neste momento, para que fosse definido alguém e não deixasse passar muito tempo entre o óbito que aconteceu pouco tempo atrás e a definição e a efetiva vinda de um profissional concursado. O secretário Vicente dele me ligou ontem, então às 5 da tarde, eu estava em Porto Alegre, no meu celular, que nós estávamos em outro local tendo uma reunião, no CREA, então ele me ligou, disse que hoje de manhã, então, o senhor Piaia vai ligar diretamente para mim, para a gente marcar uma reunião e conversar. O que o Vicente também me transferiu, foi que me comunicou, foi de que já está agendada a reunião nesta semana no DFAP para tratar exclusivamente de uma solução para Montenegro, o que me deu muita tranquilidade, porque se eles pensam em uma solução, a solução é em ficar a agência funcionando, atendendo os profissionais, atendendo as comunidades, as prefeituras, o Ministério Público. Essa reunião deve acontecer aí em Montenegro. Provavelmente eu terei que me deslocar a Porto Alegre. Provavelmente eu terei que me deslocar a Porto Alegre. Provavelmente eu terei que me deslocar a Porto Alegre. Provavelmente eu terei que me deslocar a Porto Alegre. Provavelmente eu terei que me deslocar a Porto Alegre. Provavelmente eu terei que me deslocar a Porto Alegre.